OTÁVIOR OTÁVIOR Você vai me levar até o Apolo, tá? Não, não quero. Obedece. Tá bom. Odete, você não tinha dito que os convites tinham chegado a tempo? E chegaram, dona Bárbara, mas não veio ninguém. Droga, devia ter contratado uns convidados também. Pra quê? Nós dois não bastamos? Pode começar. Ainda que falemos a língua dos homens e a língua dos anjos, Ainda que conheçamos todos os mistérios e toda a ciência. Ainda que a fé remova montanhas. Sem amor, nós nada somos. O verdadeiro amor não é ambicioso, não busca seus próprios interesses, não almeja o mal. O verdadeiro amor tudo desculpa, em tudo crê, tudo espera, tudo sofre. O verdadeiro amor faz com que enxerguemos um ao outro perfeitamente, assim como nós mesmos somos conhecidos. E é esse verdadeiro amor que une hoje, aqui nesta cerimônia, Apolo Sardinha e Bárbara Campos Sodré. Vocês aceitam se unir em casamento como marido e mulher? Sim. Sim. Eu os declaro marido e mulher.